Eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Tô falando por aí que eu não tomo juízo Que isso, bebida? Bebida atrás pra cá que agora eu viro Cês tão bebê, com as amiga malvadinha As Maria Mucilon que adora uma farrinha É hater ou fã? Eu não tô entendendo Uma hora tu me ama e outra hora tá batendo Pronteiro bailão, só para ver as bandida Vim no paredão, chamar as amiga Quando toca o som, não se intimida Quando toca o som, para o furacão Quando der por cima, jogando bundão Jogando bumbum pra cima, jogando bundão Merece viralizar O que cê fez comigo? O que cê fez, sua louca? Foi um e quero outra Pensei a luz toda O que cê fez com a boca? Eu faço coitinho Com amor e carinho Nós dois dois corrigos Jogando isso aí Jogando bumbum O que cê fez com a boca? O que cê fez com a boca? Eu faço coitinho Com amor e carinho Com amor e carinho Eu não sou um gênio Mas eu sou o cara Que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática 50% safada 40% maluco O reto que sobra Toda dramática Te empate Esse é o DJ Edu Olhou pro GB Vá Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou votar Porque teu love é absurdo Cê é puto Cê é puto Cê é puto Só vou votar Porque teu love é absurdo Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai te pegar Tubarão vai te pegar Arruma tua cama Que hoje nós vai bagunçar O foco E eu dou amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar E você por cima de mim Essa é a Thaísa Maravilha Ajudou com o Pedro Sampaio Pode convocar as meninas Que vai começar o império A primeira maravilha Chega com disposição Desce, sobe e toma Rajadão Desce, sobe e toma Rajadão Desce, sobe e toma A segunda maravilha Acabou de terminar Agora ela tá solteira E ninguém vai segurar Vai bate, vai bate Com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate Com a bunda no calcanhar Vai bate, vai bate Com a bunda no calcanhar A terceira e a quarta São melhores amigas Joga a perna pro alto No bastinho do gira, 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 gira Gira, 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 gira Girou? Agora todas as meninas Faz cinco Com o pipi, bebê tá solto Se solta na pica louca Se eu te dá o que tu quiser Cê trepa na rola com o corpo Com o pipi, bebê tá solto Se solta na pica louca Se eu te dá o que tu quiser Cê trepa na rola com o corpo Com o pipi, bebê tá solto Se solta na pica louca Se eu te dá o que tu quiser Tá putaria Chama meu piro de louco, eu vou meter louco em você Meu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de lobezinho Eu sento rebolando, chamando seu nome, eu sento rebolando Coloca meu pão na bucina Fala, 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 fala Lelec, lec, 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 lec A faquinha Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor Haja amor, haja amor Fazer zozinho na cama e gemer sem sentir dor Haja amor Quer de novo, quer de novo Hoje nós vai bagunçar O Falcão vai te pegar O Falcão vai te pegar Arruma tua cama Arruma tua cama, tô de novo Vou te hipnotizar Vou te hipnotizar Quando eu começar Quando eu começar Tchau 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 Tchau